Imagine, após um árduo dia de serviço, você perceber que no seu caixa entrou notas falsas. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de deixar claro que nenhuma das informações que eu passar aqui substitui as informações da Casa da Moeda do Brasil. Caso vocês quiserem se inteirar um pouco mais sobre notas falsas e como prevenir, é só acessar o site da Casa da Moeda do Brasil. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras. Lavem suas mãos. Fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina já está liberada no Brasil, existem grupos prioritários. Continuem com as suas prevenções. O principal objetivo deste vídeo é demonstrar algumas dicas para prevenir as pessoas de receberem e passarem notas falsas. Considere a possibilidade de se tornar membro do canal e nos ajudar na manutenção e na melhoria da qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Colabore com apenas R$ 8,00 por mês e nos ajude nessas melhorias. Está muito comum esse negócio de dinheiro falso no comércio, no mercado, em todos os lugares que você vai. A possibilidade de você pegar uma nota falsa é muito grande. O crime não é só para quem recebe, mas é também para quem passa. Eu tenho aqui algumas notas falsas que eu recebi de comerciantes honestos que tiveram o seu prejuízo, mas não repassaram para recompensá-lo. A mesma coisa que eu peço para todos os participantes do canal, se você pegar uma nota falsa e tiver ciência que isso é falsa, que essa nota é falsa, não a repasse. Porque se você assim o fizer, você estará cometendo o mesmo crime da pessoa que te deu essa nota. Eu tenho por hábito analisar as notas quando eu pego. O objetivo desse vídeo é ajudar as pessoas que têm dúvida em algumas coisas. Ao analisar as notas falsas e verdadeiras, eu percebi que tem algumas coisas que não é muito comum de falsificar. Uma delas é essa aqui, essas linhas aqui, para ajudar as pessoas portadoras de deficiência visuais a identificar a nota. Na nota falsa, isso aqui escorrega a mão. Na nota verdadeira, que é o caso dessa, isso aqui trava. Olha aqui, cada pauzinho desse aqui, trava a unha. Deixa eu pegar aqui a nota falsa, embora o braile dela é diferente, é três bolinhas. Essa aqui é da família antiga do real e essa aqui é da família nova. Só que essa aqui, essa é falsa. Então, olha aqui, o brailezinho dela, escorrega o dedo. Escorrega, não segura. Deixa eu pegar aqui uma original da família velha, ou da família mais antiga, está aqui, da família mais antiga. Está aqui a falsa, está aqui a verdadeira, uma do lado da outra. Então, aqui o dedo escorrega, escorrega. E aqui a unha, a unha segura, trava. Então, essa é uma das dicas que geralmente eu passo. Eu tenho por hábito, eu, pessoalmente, quando eu vou no comércio, vamos supor que eu vou levar essa nota de 200. O que eu faço? Geralmente, com o meu celular, eu tiro uma foto de frente e verso. E deixo no meu celular e levo a nota. Se tudo ocorrer bem, depois eu vou e apago essa foto. Se, de repente, por alguma razão, a pessoa falar que não tem troco e me devolver a nota, aí eu vou conferir no meu celular se aquela nota foi exatamente a que eu dei para a pessoa. em relação à numeração, em relação ao estado da nota. Porque, infelizmente, existem pessoas no comércio que vão querer compensar o prejuízo empurrando aquela nota para outra pessoa. Então, esse é um artifício que eu uso para mim. Eu, pessoalmente, uso. Normalmente, o que eu indico para as pessoas, além do braile, é verificar a fibra da nota. Não é comum ver isso a olho nu, mas se você aplicar uma luz aqui, outra violeta, olha lá, nós vamos ver aqui esse pauzinho, esse pelinho brilhante. Se chama fibra, né? Eu acho que o nome técnico é fibra. Então, as notas falsas, não é comum você verificar essas fibras. Olha aqui, brilhoso lá. Olha aqui, você vê esse número aqui com facilidade também. Na nota falsa não é possível. Olha aqui, lá no fundo, a marca d'água, que é a Guarupa. Esse número 100 aqui, entendeu? Então, não é muito fácil de falsificar essas informações. Principalmente todas elas. Algumas é fácil porque as pessoas acabam lavando uma nota de menor valor e aplicando uma nota de maior valor em cima daquela nota pequena. No modelo antigo ou na família antiga de real, olha aqui, eu vou aplicar aqui a luz ultravioleta. Não é muito comum, deixa eu trocar de luz aqui. Olha aqui, não é muito comum visualizar a fibra. Existe a fibra, mas ela você vê de olho a olho nu. Olha aqui, essa vermelhinha aqui, ela não está refletindo a luz ultravioleta. Porém, na família antiga, aqui tem BC de Banco Central. Entre esses números, dentre esses números aqui, aqui dentro, tem o BC do Banco Central também, tanto no zero quanto no um. E nessa coluna aqui, tem o BC de Banco Central. Esta informação aqui, esse desenho, ele casa com o fundo, ele casa com o verso. Já aqui na falsa, na falsa aqui, nós podemos perceber que ele não casa. Isso pode ser visível, deixa eu tentar aplicar uma luz aqui. Olha lá, essa está piscando, deixa eu pegar outra. Olha lá que ela está desfocada em relação à frente. Ela está sobreposta para o lado. Então, essas são algumas dicas que eu acabo passando para as pessoas. Outra dica é a gramatura. Ao pegar essa nota aqui e aplicar a mão aqui, parece um papel sulfite mais grosso. Já aqui, a original, ela tem uma gramatura mais fina. Isso é possível visualizar. Então, se eu fiz o teste aqui do Braille, minha unha travou e a gramatura está legal, já é sinal que essa nota é original. Mas eu preciso fazer outras análises. Então, aí eu vou verificar se aqui dentro tem o BC do Banco Central. Vou verificar se dentro desses números aqui tem o BC. E como é que eu vejo isso? A olho nu ninguém consegue ver. Mas se você tiver uma lupa com aumento melhor do que essa aqui, já dá para ver que eu estou conseguindo visualizar. Através da câmera não é possível, mas eu estou conseguindo visualizar. Então, se você tem uma lupa, uma lupa dessa custa algo em torno de R$20, você consegue eliminar mais algumas das barreiras para identificar se a nota é falsa ou verdadeira. O que eu quero demonstrar aqui com essa pilha aqui, de dinheiro aqui, se vocês observarem em relação ao tamanho da nota, olha aqui, a de 2 o tamanho é menor do que a de 5, a de 5 o tamanho é menor do que a de 10, a de 10, a de 20 o tamanho, perdão, a de 2 é menor do que a de 5, a de 5 é maior do que a de 2, a de 10 é maior do que a de 5, a de 20 é maior do que a de 10, a de 50 é maior do que a de 20, e a de 100 é maior do que todas. Está faltando aqui, e isso eu estou falando da nota do modelo novo, porque do modelo antigo, está aqui, ela chega a ser parecida com a de 20. Por que eu estou demonstrando isso? Porque uma vez que os seus funcionários, o seu comércio tem essa informação, se o falsificador de notas remontar a nota, e ele fizer uma comparação, ele vai perceber que aquela nota que está dizendo que tem um valor, ela não pode ser aquela nota, porque o cara pode ter alterado, o falsificador pode ter alterado o valor da nota. Então, se de repente eu tenho uma nota de 10, e eu pego uma do tamanho de 2, com característica da de 10, eu vou desconfiar, eu vou fazer um gabarito, o ideal é fazer um gabarito, para ter essas informações. E por que eu não falei da de 200? Porque a de 200, ela está aqui separada, isso é proposital, olha aqui, ela é exatamente igual à altura e largura da nota de 20. A possibilidade de alguém vir aqui e lavar a de 20, e fazer uma de 200, é muito grande. Então, todo cuidado é pouco. É por isso que precisa, é muito importante, conhecermos as principais informações que tem em uma nota, informações de segurança de uma nota, porque se alguém lavar de 20 e aplicar uma de 200, vai ter informações aqui que não era para ter, na nova nota de 200. Por exemplo, vai aparecer um mico leão dourado na nota de 200, porque, possivelmente, se lavar o mico leão, não vai sair. O cara pode até pegar aquele 20 da nota de 20 aqui, e transformar em 200. Mas tirar o mico leão dourado lavando, eu acredito que não seja possível. Então, essa é a dica que eu dou, você ter certeza, olha, é exatamente igual a de 20, a de 200. Então, se a pessoa falsificar, olha aí, a pessoa vai acabar pegando, porque a gramatura do papel é plausível. A nota tem ranhuras. Olha aqui, vai mudar o braille, mas aí eles colocam. Inclusive, por coincidência, na de 200 e na de 20, o ângulo do braille é o mesmo. Basta adicionar uma aqui, e a pessoa vai acabar pegando uma de 200 falsa, como eu conheci pessoas que acabaram recebendo. Então, a dica desse vídeo, que fica para todo mundo, é o braille. Olha aqui, deixa eu pegar essa de 100 aqui, é o braille, o dedo escorrega, perdão, o dedo segura na barra, olha aí, as informações que tem aqui dentro, está lá, a guarupa, olha lá o desenho dela, os 100 reais aqui, mesmo a luz do dia, dá para ver, muitas informações importantes. A fita, a fibra, qual que é a fibra que eu estou falando? Aqui, esses pelinhos brilhantes aqui. Inclusive, na nota mais moderna, da família nova do real, olha lá, eu consigo ver lá, na fita preta, 20, não, perdão, 100 reais, olha aqui, 100 reais na fita preta. Na família mais antiga, eu tenho aqui a fita preta, mas eu não consigo visualizar isso aqui, pode até ser que tem aqui, e está bem comprimido, mas não é fácil de visualizar. Mas essa aqui é a original. Então, além do braille, a fita, com essas informações, a gramatura, e uma coisa muito importante, quando você pegar mais de uma nota na mão, notas iguais, não adianta você pegar aqui a de, a do modelo velho, a da família velha, e a da família nova. Olha aqui, que a numeração precisa ser diferente. Essa numeração aqui, mesmo sendo família velha e nova, precisa ser diferente. vou pegar aqui, olha aqui a numeração, aqui desse lado. Não diferente em lado. Vamos imaginar que eu pego várias notas dessa aqui. Deixa eu demonstrar aqui. Olha aqui. Eu estou aqui com 4 notas de 100. Olha aqui, essa numeração aqui. Ela é diferente da segunda nota, ela é diferente da terceira, ela é diferente da quarta. Então se você pegar um monte de nota de 100, observa primeiro isso aqui. Verifica. A numeração é diferente? Beleza. Então você já começa a ir fazer os outros testes, as outras análises. Opa, eu vou ver aqui o braile. Passou. Eu vou ver aqui através do laser, ou a olho nu aqui, se tem uma guarupa, se tem um número 100. Eu vou verificar aqui a gramatura. Gramatura é a grossura, o quão grosso esse papel é. Não ficar preso em apenas uma ou duas informações, porque afinal, dependendo do seu comércio, do que você faz, 100 reais falso na sua mão é um dia de trabalho que você perdeu. Às vezes tem as pessoas que passam a nota porque recebeu, não tem conhecimento que pegou falso ou verdadeiro, acaba passando inocentemente. Mas também tem as pessoas que passam de propósito. Eu gostaria de pedir a todos vocês que se um dia pegarem a nota, ao receber, você verifica. Assim como o caixa do mercado pega a nota na sua mão e verifica, antes de você passar para ele, você também verifica. Porque se de repente, por algum equívoco ou de má fé, ele te passar uma nota falsa, você confirma de novo se foi a que você deu. E no alto do caixa, você já pode falar para a pessoa, essa não foi a nota que eu te dei. Fica aquela dica de bater uma foto antes de passar a nota. Geralmente eu faço isso com nota de 50, 100 e 200. E quando eu recebo, se passar o troco, tudo bem, normal. Depois eu apago a foto, mas se a pessoa me devolver uma nota suspeita, eu vou confirmar e vou mostrar para ela que ela me deu uma nota que não era minha e vou ter prova para isso. Essa comparação que eu fiz do tamanho da nota, ela se inverte em relação às moedas, com exceção dos extremos da moeda de um real e da moeda de um centavo. Aqui no meio, a de 25 é maior do que a de 50 e a de 5 é maior do que a de 10. É simplesmente uma comparação. Uma vez que nós formos bem treinados, dificilmente nós pegaremos notas falsas. Eu volto a pedir a todos os participantes do canal, se isso acontecer com vocês, não devolvam com a mesma moeda. Pega essa moeda, ponha fogo, rasgue, jogue fora. De preferência, pôr fogo e rasgar, picotar bem pequeno para evitar que alguma outra pessoa a encontre e acaba passando essa nota no comércio. Considere a possibilidade de se tornar membro do canal e nos ajude na manutenção e na melhoria da qualidade dos nossos vídeos. Sejam membros. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Tchau. 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 Tchau.